A única coisa nessa vida que é imutável é a certeza absoluta que tudo muda. Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. O rolê desse final de semana é para fazer a Serra da Cabeça da Anta. É um trecho que sai de piedade e vai até a Juqueá. Vamos ver como é que foi esse rolê? Esse rolê é para contemplar a natureza e comemorar a vida, esse lindo dia de sol. Resumo do rolê. Serra da Cabeça da Anta. Pessoal, vocês vão reparar agora daqui para frente que o nosso ponto de partida vai ser próximo da região de São Roque, ok? Estou morando em São Roque agora. Esse caminho ele sai de São Roque, vai até Piedade e de Piedade ele vai sentido Juqueá. A Serra da Cabeça da Anta fica justamente nesse trecho entre Piedade e Juqueá, ok? O principal ponto da Serra, Parada, é o restaurante Cabeça da Anta que vocês acabaram de ver. Depois disso a gente encara a descida da Serra, trafega um pouco mais, coisa de uns 30 quilômetros de estrada mais plana e chega a Juqueá. No retorno de Juqueá, eu consegui reparar que a beira da estrada tinha bastante barracas de frutas leguminosas, então aproveitei para dar uma paradinha e fazer algumas inquisições. Inclusive próximo de Juqueá tem muito palmito, então fica a dica aí, quem gosta de palmito é uma ótima sacada. Depois que você retorna de Piedade também, tem muita gente que vende ali produtos agrícolas produzidos na região. Então é uma ótima opção para você comprar aquela salada, aquelas frutas produzidas pelo pessoal. Foi um passeio saindo de São Roque de 288 quilômetros, 5 horas de viagem. Condição das estradas. Pessoal, não aconselho vir pela Raposo Tavares, quem sai de São Paulo não venha pela Raposo Tavares, porque ela está sendo duplicada. Então esquece Raposo, vem pela Castelo Branco. E aí você pode entrar em São Roque, como eu fiz, saindo de São Roque e indo, sentindo piedade, ou até mesmo ir até Sorocaba, alumínio e piedade. Tanto faz, fica a seu critério. Bom, no caminho que eu fiz, saindo de São Roque, sentindo piedade, depois de um que há, eu peguei uma estrada secundária, como vocês estão vendo aí. A maior parte do trecho foi assim, ok? Então é uma pista indo, outra vindo, linha contínua, então poucos pontos de ultrapassagem, sem recostamento, mas com uma qualidade de asfalto legal. Quando a gente fala da própria Serra Cabeça da Anta, aí a gente se depara com uma situação também com qualidade de asfalto. Alguns trechos com pequenos descascar, mas também vi algumas pessoas trabalhando, então a rodovia passa assim por manutenção, então é menos preocupante. E uma parte dela tinha acostamento. A grande sacada é que a qualidade do asfalto, para você dar um rolê, ela realmente está boa. Então realmente vale a pena você dar esse rolê e fazer esse turismo, tá legal? Prazer de pilotagem nas estradas é o seguinte, enquanto você está indo até piedade, cara, estrada rural, passa por alguns vilarejos, as paisagens são legais, mas a estrada se mantém mais na reta. São poucas curvas que tem nesse pedaço. De piedade até choquear, aí você já muda a paisagem e o negócio fica bem mais prazeroso, porque são aqueles trechos com aquelas curvas, direita, esquerda, esquerda, direita, mas bem aberto. E que você consegue ver já o final da segunda curva. Então são curvas leves, né? Até você encontrar um momento de serra mesmo, que aí sim você tem uma curva mais fechadinha, que você vai diminuindo um pouco mais a velocidade. Beleza? Então é uma pista pra você contemplar a natureza, pra você curtir. Olha, foi muito bom o rolê, muito bacana mesmo, vale muito a pena. E a infraestrutura na estrada, ela é baixa, então quando chegar em piedade, abastece tua moto, completa o tanque, porque até juquear você não vai encontrar posto. Aliás, eu não encontrei posto também em juquear. De fato eu não procurei, tá pessoal? Eu cheguei em juquear, fiz o retorno e já retornei pra São Roque novamente. Que o objetivo era fazer apenas a serra com a cabeça dela. Dica do rolê. Aqui tem dois aspectos. O primeiro, a infraestrutura da região, depois que você sai de São Roque, Mairinque, que você pega essas estradas, está em zona rural. E aí você não vai encontrar muitas paradas. Então a dica é, pare e abasteça em piedade. Saia com o tanque cheio, mas abasteça em piedade pra você evitar qualquer transtorno. Não encontrei posto em juquear, mas também não procurei. Eu bati em juquear e retornei. Outra dica muito bacana é o seguinte. Além do restaurante Cabeça da Anta, que é parada obrigatória por causa da fonte, pra você fazer aquela foto e tal, com a famosa estátua da Anta. Tem também agricultores na região que produzem e trazem os produtos pra beira da estrada. Próximo de juquear, eu comprei lá um potão de palmito, de mais de 3kg de palmito. Paguei R$60,00. E também um cacho de banana por R$20,00. Olha só, você não compra uma dúzia, você compra um cacho. É absurdo isso. Acabei comprando lá meio cachinho, R$10,00, pra distribuir ainda. Outras leguminosas que comprei quando eu estava subindo já de piedade pra cá. Então, fica essa dica. Você pode aproveitar, além de fazer o turismo, dar um rolê e ainda fazer a feira. Custo do rolê. Muitas vezes a gente acha que andar de moto é barato. Mas vamos ver se é barato mesmo. Bom, foi um rolê de um meio período, ok? E aí a gente rodou aí, como eu mostrei, 288 km. Pelo custo médio aí, a moto, eu gastei aí R$48,00, 28 centavos pra ir. Mais ou menos a média, mais ou menos o mesmo valor pra retornar. Não tivemos pedágio nesse trecho, o que é ótimo, né? Favorece um pouco. E aí vem alguma extravagância, que é justamente essas compras extras, né? No caso aí, palmito, salada, como eu acabei de citar. Gastei aí em torno de R$100,00 aí também na brincadeira. Almoço, eu fiz esse passeio e meio período. E aí, retornando pra São Roque, então o almoço médio aqui, mais ou menos, na faixa dos seus R$45,00. Beleza? Então, totalizando aí R$241,00 aí, pra dar um rolê, pra fazer um rolê bacana. Tá legal? Fica a dica aí, esse rolê saindo de São Roque. Vem sair de São Paulo, vai gastar um pouquinho mais aí de combustível. Mas, vindo pela Castelo Branco, não tem pedágio. Tá aí. Acho que vale a pena o investimento. Você conhece esse pessoal? Esse pessoal faz campanha de doação de sangue a cada bimestre. Eles aproveitam o local, dão um rolê e fazem a doação de sangue. Lembre-se, é muito importante essa causa e nós, motociclistas, somos um dos maiores consumidores do banco de sangue, hein, pessoal? Vamos lá, vamos dar essa força pra galera do trem vermelho. Vamos partir agora pras notas? Cenário e a rota. Olha, vale muito a pena conhecer a Serra Cabeça da Anta. Então tá aí, nota 90. Experiência de pilotagem. Uma serra muito gostosa, estradas, como eu já citei. Curvas muito gostosas de andar, curvas abertas. Nota 80. Paradas e pontos interessantes. Pessoal, aí aperta um pouco. O único ponto interessante de parada que eu vi foi só o restaurante Cabeça da Anta. Ok? Conforto e infraestrutura. A questão de infraestrutura aí deixa bastante a desejar. Não tem nenhum posto de gasolina como esse tem na estrada. São poucas paradas que você tem. Então realmente deixa um pouco a desejar. Interatividade social. Aqui a gente tá falando de ter contato com as pessoas locais, de fazer novas amizades, de bater um papo e até de ter contato com a cultura local. Essa parte também fica um pouco a desejar. Embora eu tenha feito as minhas compras ali, mas eram poucos estabelecimentos. Então realmente fica um pouquinho a desejar aí. Ok? Mas vale muito a pena esse passeio. Recomendo sim. É um rolê gostoso para andar de moto quando você quer dar uma esparecida e fazer aquela mototerapia. Beleza? Então nota média simples 54. E aí